Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E o vídeo de hoje é mais um bate-papo, né? Eu quero contar pra vocês três historinhas que eu vivenciei com atendimento nota 10, ou seja, excelência no atendimento ao cliente. Então, eu vou ser breve, né? Vou tentar pelo menos, vou contar as três historinhas pra vocês e depois, mais pro final do vídeo, eu conto por que que eu quis gravar esse vídeo falando de atendimento nota 10, né? Excelência no atendimento. Então, vamos lá. A primeira historinha vem lá do ano 2000, tudo aconteceu comigo, tá, gente? E foi a primeira vez que eu andei de avião. E aí, o que aconteceu? Como era a primeira vez que eu ia viajar de avião, eu fui nas lojas Renner e comprei várias coisinhas, uma sacola grande pra eu levar na mão, né? Da bagagem de mão, comprei algumas roupinhas, era a primeira vez que eu ia viajar de avião, então eu queria comprar um monte de coisinha nova, né? E eu lembro que eu comprei um gloss também da Tracta Rosa, super bonito, acho que nem vende mais essa cor, mas enfim. Comprei e tal, eles colocaram na sacola e eu vim embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, né, eu tava ansiosa pra abrir minhas coisas, guardar tudo bonitinho, eu vi que na sacola não estava o gloss. E o que que eu fiz? Era um domingo, se eu não me engano, e na segunda-feira eu liguei, né, pras lojas Renner, pro telefone que tinha, se eu não me engano, no site ou na nota fiscal, eu não lembro porque faz tantos anos, né? Eu sei que eu liguei pra um telefone e eu falei pra moça, eu falei assim, olha, eu comprei um gloss ontem com vocês, eu tô com a nota fiscal, tudo direitinho, só que eu revirei meu carro e, por Deus, gente, isso é verdade absoluta, assim, eu afastei o banco, tirei o tapete, eu fiz de tudo pra localizar aquele gloss, porque eu falei assim, às vezes caiu da sacola no banco em algum lugar que eu não tinha visto, né, mas eu revirei meu carro e realmente não estava. E eu falei pra moça, né, falei assim, olha, eu revirei meu carro, contei toda a história pra ela e o gloss não tava, e era um gloss caro na época, né? Eu sei que a moça do atendimento ao cliente simplesmente falou assim pra mim, minha senhora, se você está falando que o gloss não estava na sacola, é porque o gloss não estava na sacola. O que que ela fez? Ela passou uma mensagem pra loja que eu tinha comprado, ela falou assim pra mim, olha, a senhora vai no dia seguinte com a nota fiscal e vai retirar um outro gloss na mesma cor. Foi o que eu fiz, eu apareci no dia seguinte lá com a notinha, a moça do atendimento ao cliente dentro da... Isso tudo foi por telefone, mas quando eu fui lá, eu também me dirigi ao atendimento ao cliente, né, e a moça pegou, já estava até sabendo, sem burocracia nenhuma, eu fui lá e retirei o meu gloss. Então, Renner, atendimento nota 10. Bom, a segunda historinha foi em relação à Vult. Eu comprei no fim do ano esse batom stick aqui, ó, comprei dois. E o que acontece? Quando eu abri a tampinha assim, a bala pulava, então eu acho que ela tava descolada daqui de dentro, né? E eu fui no quiosque, onde eu comprei, ver se eu conseguia trocar, né? E a moça falou pra mim que se eu não tivesse com a nota fiscal, não tinha como, né? Eles teriam que ter a nota fiscal. E eu não sabia onde é que eu tinha colocado o cupom fiscal já fazia tanto tempo, né? Enfim, eu peguei e mandei um e-mail, entrei no site da Vult, mandei um e-mail relatando o que que tava acontecendo. Olha, sério, eu acho que foi uns 5 minutos pra eles retornarem pedindo nota fiscal, meu endereço, meus dados, né? Meus dados completos, que eles iriam verificar a possibilidade de mandar outro pra mim. Eu não tinha guardado o meu cupom fiscal, mas eu lembro que tudo que eu compro, eu coloco o meu CPF pra nota paulista. Então, eu tive a ideia de entrar no site da nota paulista e tava lá realmente o meu cupom, né? Eu dei um print, então anexei no e-mail, achei, né, o cupom fiscal. O que mais? Coloquei todos os meus dados e eles me retornaram também muito rápido, assim, coisa de 10 minutos, sabe? Parece que tinha alguém, assim, esperando eu responder pra responder de volta. De tão rápido que o saque da Vult por e-mail funciona, é muito rápido. E eles falaram que eles estavam sem esse batom stick aqui em estoque, se eu gostaria de algum outro produto em troca, né? Eu falei que não, que eu queria mesmo o batom, que eu tinha gostado, tal. E eles falaram que, infelizmente, esse batom eles não tinham. Isso tudo, gente, em um dia, eu trocando e-mail, tipo, eu mandava e-mail, eles me retornavam. Enfim, eles mandaram e-mail pra mim dizendo assim, olha, escolhe alguns outros batons, alguns outros produtos, que a gente vai ver o que é que consegue mandar pra você. E eu respondi pra eles que eu gostava muito da marca, que qualquer coisa que eles me mandassem, eu ia ficar muito feliz, né? Eles responderam de novo, não. Pediram pra eu selecionar alguns produtos que, dentro da minha listinha, eles iam ver o que poderia ser mandado. E eu coloquei alguns produtos que eu achei no site, porque o que acontece? Esse batom aqui, ele é 10 reais. Então, não tinha nada no site com valor de 10 reais, era tudo de 10 pra cima. Então, já que eles pediram, eu coloquei, né? Algumas sombras, eu nem lembro o que que eu coloquei. Enfim, gente, em uma semana, eles mandaram pra minha casa esta sombra aqui, que é a 608, que é essa aqui, iluminadora branca. E me mandaram essa aqui, que é a 603, ó. Acho que agora dá pra ver, por causa do reflexo, que é um verde musgo. Cada uma dessas sombras aqui é 14 reais, ou seja, por um batom de 10, a Vult me mandou duas sombras de 14 reais cada. Mas, eu contei a história pra vocês, porque a Vult, ela foi muito rápida no atendimento, sabe? Eu mandava e-mail, eles já logo retornavam. Eles queriam me agradar de alguma forma, porque o batom veio com defeito. E o atendimento foi muito, muito, muito rápido. E a última historinha foi recentemente, porque o que acontece? Eu gosto de acompanhar o meu fundo de garantia pelo site da Caixa e agora pelo aplicativo, sabe? Eu gosto de ficar acompanhando. E eu não sei o que aconteceu com a minha ceia, não sei porque eu mudei de nome, né? De solteira pra casada, apesar que faz muitos anos já. Enfim, eu liguei no 0800 da Caixa, acho que eu liguei nos 3 0800 da Caixa. E nada de resolver, nada de resolver. Por fim, eles falaram que realmente eu teria que comparecer em uma agência. Pois bem, eu perdi a hora do meu almoço, fui na agência, falei com as duas pessoas do atendimento pra elas me falarem que era só pelo 0800. Voltei, liguei pro 0800, aí eles me transferiram pra um outro lugar, porque eu queria um protocolo pra eu reclamar na ouvidoria, porque eu tava sendo feita de palhaça, né? Eu ligava no 0800, mandaram ir pra agência. Aí na agência me mandar ligar pro 0800 de novo? Eu sei que eu caí com... Eu não lembro se era o Washington, se era o Wellington, agora eu não me lembro o nome do rapaz. Gente, sério, eu desacreditei que eu tava falando num atendimento ao cliente da Caixa, porque ele foi tão atencioso, mas ele me explicou tudo tão direitinho. Ele ficou uma meia hora no telefone coletando meus dados, acessando a minha conta do fundo de garantia pra ver se tinha alguma coisa errada com os meus dados, ou com a minha data de nascimento, ou com o meu nome. Mas me explicou tudo direitinho, falou que ia dar um jeito lá pelo site mesmo, que daqui 24 horas eu poderia acessar. Me passou o e-mail dele mesmo, não da Caixa, né? O dele é corporativo, né? Pra qualquer coisa, se eu precisasse. Até que eu não consegui... Ele disse que liberou pra eu consultar, não deu certo, eu passei outro e-mail. Ele me ligou novamente, ele me ligou, até que resolveu. E assim, o atendimento desse moço foi perfeito, assim, sabe? Você desacreditava que tava falando com alguém da Caixa Econômica, gente. Porque o atendimento foi nota, assim, um milhão, não foi nem nota 10. E eu quis gravar esse vídeo, gente, na verdade, pra comentar, assim, com vocês que essas três empresas, que foi as lojas Reiner, a Vult, e esse episódio, né, da Caixa Econômica, gente, deveria, pelo menos na minha opinião, ser algo, assim, comum, sabe? De atendimento ao cliente. A gente não deveria ficar surpreso, assim, nossa, eu tive um atendimento excelente, né, quando eu precisei. Porque o que que acontece, gente, na hora de vender um produto, é com exceção da Caixa, né, mas, por exemplo, que nem da Vult e da Renner, na hora deles venderem um produto, tem sempre uma vendedora à sua disposição. Só que o pós-venda também é importante, né, caso a gente precisa. E esses três exemplos que eu quis dar pra vocês, foi de uma excelência no atendimento, sabe? Assim, querendo resolver com educação, com carinho com o cliente. Mas, assim, pelo menos na minha opinião, isso deveria ser uma coisa comum. A gente não devia ficar surpreso com esse tipo de coisa, sabe? Então, eu queria passar essas três historinhas pra vocês e perguntar se vocês também já tiveram alguma excelência em atendimento, né, quando vocês precisaram. Me conta aqui embaixo, que eu quero muito saber. E esse vídeo é pra falar dos atendimentos bons, mas eu também já passei por atendimentos ruins, e se vocês quiserem, eu também posso vir aqui contar a minha historinha pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Lembra de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.